Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, mais um vídeo de recebidinhos aqui nacionais. Tô cheia dos produtinhos aqui, gente. Esse é o último vídeo de recebidos que eu vou gravar aqui no Brasil, tá? Porque daqui a um mês eu já tô indo embora. Então o mês que vem, o que tiver chegado aqui pra mim nesse intervalo de tempo, eu junto com os meus recebidinhos importados que estão me aguardando lá em Orlando. E aí quando chegar lá eu junto os dois e gravo essas novidades pra vocês, tá bom? Por enquanto vou mostrar as novidades daqui do Brasil, que eu recebi. Essa aqui já tá aberta, futecada, revirada, gente. Que são as novidades da Ruby Rose, que inclusive acabei de gravar um vídeo, mas foi só lá pro Instagram, gente. Então se vocês não viram, corre lá no Instagram, porque eu gravei junto com a Belinha. Usando essas novidades aqui da Ruby Rose, que são essas novas paletinhas aqui, ó. Tem quatro dessa daqui. Essa daqui é a The Night Party, que ela é nada mais, nada menos do que um dupe da Chocolate Gold, da Too Faced, sabe? Que eu já até tinha falado dela em outro vídeo, no meu último vídeo de dupes que eu gravei aqui no canal. Agora eles mandaram e obviamente a gente vai ter maquiagem com ela. Aí tem aqui a The Cupcake também, que é essa daqui, gente. Ela é um dupe também da Chocolate Bombom, da Too Faced também, que eles mandaram. Todas elas vocês encontram no site da Ruby Rose, tá? Podem usar o meu cupom de desconto, que é Sandra Pinato, sem hashtag. Eu deixo sempre o link aqui na descrição do vídeo. Aí tem mais quatro paletinhas. São oito no total, gente. Tem mais essas quatro desses modelinhos aqui, maiorzinhos, de 22 cores. Que essas daqui tem 22, gente. Tem essa daqui, que é a Fantasy. Olha só que linda. Olha essas cores, gente. Esses tons de verde aqui em cima. Meu Deus, tá linda demais essa daqui. Aí tem essa próxima aqui, que é a Enigma. Olha só, que também todas elas são um mix, gente, de cores neutras, assim, com um pouquinho de cor. Essa aqui tem o azulzinho lindo. Aí tem mais essa daqui, que é a Sweet. Essa daqui também, mais neutrinha, mas tem um pouquinho de cor aqui também. Olha só que linda. Ai, gente, sem palavras. Eu não tô fazendo o swatch delas, porque obviamente nós teremos vídeo, tá? Mostrando tudo pra vocês. E aí das pequenininhas estavam faltando essas duas aqui, que foi a que eu usei hoje. Hoje eu usei essa daqui, ó, The Hypnotic, junto com a Belinha, pra fazer essa make que eu tô usando aqui. Olha que linda também. Eu não usei esse azul, esse verde água aqui, gente, mas eu quero muito usar ele, porque ele é muito maravilhoso. E aí tem mais essa daqui, ó, que é a The Glow. No quesito paletas, a Ruby Rose arrasa, né, gente? Eles arrasam demais. E aí junto com essas paletinhas, vieram também esses iluminadores, os To Glow, que são esses daqui que eu já mostrei pra vocês, gente. O mês passado, porque quando eu tive aqui eles me deram, tá? Então esses daqui eu nem vou abrir, porque eu já tenho eles, então eu já vou deixar aqui no Brasil. Vamos fazer sorteios pra vocês. Então essas são as novidades da Ruby, que nós teremos vídeos. Agora a próxima caixinha aqui, gente, é da Benefit, do Clube Pink, tá? O Clube Pink é como se fosse uma caixinha de assinaturas da Benefit Brasil, no qual eu também sou embaixadora, que você pode assinar, pagar um valor mensal. E aí todos os meses eles mandam alguma coisinha aqui pra vocês. Então esse mês eles mandaram pra mim, ó, esse produtinho aqui de sobrancelha, que é o Brown Contour Pro, é essa canetinha que vem aqui dentro, ó. Nossa, parece aquelas canetas Big Set Cores, lembra? Só que essa daqui só tem quatro, ó. A gente aperta aqui a cor que a gente quiser, ó, e vai saindo aqui embaixo. Tem a marrom mais escura, a marrom mais clara, aí tem o mais clarinho, tudo pra gente corrigir a sobrancelha, gente. Achei demais esse produtinho aqui da Benefit. E eles me mandaram também essa máscara aqui, que é uma das melhores máscaras que existe na face da Terra, a Day Real. Eu acho que eu só tinha a miniatura dela, gente. Agora eu tenho essa daqui que é a grande também, ó. Ela tem um aplicador, é daqueles bem espetadinho, olha só. Ele deixa os cílios lindos, lindos, lindos. Então esses dois produtinhos vieram aqui na caixinha do Clube Pink da Benefit. Muito obrigada, Benefit. Nossa próxima caixinha aqui, gente, veio da linha Pausa para Feminices, da TB Make, olha só. É nada menos do que todas as bases da Pausa para Feminices, né, que são as bases novas que a Bru fez. Na verdade, da outra vez que eu vim, a Bruna também já tinha me dado essas bases, então aqui vai sair um sorteiozão pra vocês, hein? Tá, e esse daqui eu já recebi, já mostrei no Instagram. Vocês estão loucamente me pedindo vídeo e loucamente eu estou querendo gravar pra vocês. Essa caixinha aqui eu recebi da Maker, gente. Que gracinha que são esses produtos. Eles parecem doce, que lindo, olha. A sombrinha unitária, ela vem aqui, ó, dentro de uma caixinha assim, ó, que parece um macaroon, ó. A gente abre, aí você diz que vai comer, né, esse doce. Só que não, gente. Na hora que a gente abre, tem uma sombra aqui dentro. E uma sombra muito gracinha. Quando eu gravar vídeo, eu vou contar pra vocês um pouquinho da história. Ai, são cheirosinhas, gente. Então tem duas dessas daqui no formato de macarons. Essa daqui é a verdinha, que é a limão siciliano. E aí tem mais essa outra aqui, que é a de maracujá, que ela já é uma sombrinha mais iluminadora. Olha que gracinha. Nossa, muito linda. E olha o brilho. Deixa eu aplicar aqui, ó. Que coisa mais linda. Claro, óbvio, gente, isso aqui nós teremos vídeo aqui pra vocês também. Veio essa máscara de cílios. Gente, essas embalagens é a coisa mais fofa da face da terra. Eles têm quatro modelos de máscara. E esse modelo que eles mandaram aqui pra mim é a Black Cookie, tá? Que ela tem esse formatinho aqui mais de pinheirinho. E ela é resistente à água, tá? Eu ainda não experimentei, mas eu imagino que seja aquelas que tem aquele... Aquela tecnologia filminho que eu tô amando usar. Base deles, que essa daqui é a Tofu Caramel, que é a base líquida de efeito mate deles, gente. Que também parece... parece aqueles caramelo que a gente joga assim em cima do bolo. Na verdade, parece um negócio de leite condensado. Olhando essa embalagem, dá realmente vontade de comer. Aí tem um batonzinho nude aqui, ó. Esse daqui é o batonzinho em bala deles. Ó, essa daqui é a cor Cheesecake. Esse aqui é o mate mesmo. Eles têm a linha cremosa e têm a linha dos vermelhinhos, ó. Nossa, gente, o cheiro deles também dá vontade de comer. Acho que eles fizeram de propósito. E tem mais esse aqui, gente. Esse aqui eu já usei porque eu não aguentei. Porque esse daqui é o líquido mate, né? Olha só que coisa mais linda essa cor aqui. É a Sagu. Nossa, ele tem cheiro de chiclete babaloo. Sério mesmo. Olha que cor mais linda. Essas caixinhas, gente, eu não aguento. Veio blush, ó. Makery, tá vendo? Essa cor aqui é a Pretzel Canela. Que também é linda demais. Pó compacto. Que é na mesma linha, assim. Parece um donut, olha, gente. Parece muito um donut. Minha cor é justamente a donut, que é essa daqui, que eu acho que vai dar em mim certinho. E ainda tem aqui, gente, isso aqui que parece uma tortinha. Só que não é uma tortinha. Quando a gente abre a caixinha, nós temos o quê? Um pigmento aqui dentro. E um pigmento muito bonito, por sinal. Esse que veio pra mim é o Wedding Cake, né? Que é o bolo de noiva. Mas ele é um douradinho. Olha que lindo. É um dourado meio que espelhado. Próxima caixinha aqui, gente, veio da Tracta. Tracta também está com novidades, gente. Olha só. Eles mandaram aqui pra mim. Dois lip balms. Sendo que desses dois lip balms, um é balme mesmo hidratante. E o outro é esfoliante, tá? Esse daqui da direita, ele é o esfoliante. E ele tem cheiro e gostinho de menta. Nenhum dos dois tem cor. Mas ele dá uma esfoliadinha, assim, nos lábios, ó. Daquele formato, assim, mais bauladinho em cima. E já esse outro aqui, ó. Ele é só o lip balm mesmo, que ele é só um hidratante labial. Ela também lançou, ó, primer de olhos. Nesse formatinho aqui, ó. Diz que ele é mate e diz que ele fixa muito bem as sombras. Não estão todas as cores aqui comigo, porque eu andei usando. Mas a Tracta, ela lançou mais cores de corretivos. Eu só tô com duas aqui, se eu não me engano, são quatro. É aquele corretivo sequinho que a gente já conhece, tá? É o mesmo que a gente já conhece. Só que agora com muito mais cores. Muito legal essa proposta dela acrescentar mais cores. Essa gama de produtos aí da Tracta. E ainda tem mais, gente. Eles lançaram um primer facial glow aqui, olha. Outro produtinho que eu tô curiosa pra testar. Ele tem como se fosse um iluminador. Dá pra gente misturar com a base. Deixar a base com efeito iluminado, gente. Olha que legal. Tomara que esteja dando aí pra vocês verem. Vem escrito aqui no panfletinho, que eu já li. As sombras em pó, eles estão falando que são cinco cores. Mas pra mim só veio quatro, tá? Muito legal, ó. São essas quatro corzinhas aqui de pigmento. Olha que lindas. A primeira é a rosy. A segunda é a white silver. A terceira é a golden dark. E a quarta é a bronzer. São lindos, né? Então esses daqui são as novidades da Tracta. Muito obrigada, Tracta, pelo carinho de sempre. De vocês estarem sempre mandando as novidades pra mim. Olha, gente, que fofo. Esse daqui eu recebi de uma seguidora minha, Maria Aparecida. Ela mora lá em Fortaleza. Ela tem uma loja de sapatos. Ela me mandou aqui dois sapatinhos da marca Anicouro. Olha só que fofo. Eu amei esse aqui, gente. Eu amei. Ela mandou esse aqui pra mim. E ela mandou essa sandalinha aqui pra Belinha também, olha. Muito obrigada, Maria. De verdade, a Belinha também amou. Aí temos aqui, gente, mais uma caixona. Olha, essa daqui eu recebi da Adversa. Ai, gente. A Adversa também lançou tantos produtinhos fofos, olha. Ela lançou lencinho umedecido, que aliás, estava precisando. Já vou já abrir pra começar a usar, porque aí eu já quero testar logo, gente. A base da Adversa eu também já tinha testado, já tinha gostado. Já tinha aparecido num vídeo meu de produtos que não são famosos, mas mereciam ser. Essa base aqui é uma base muito boa, com preço muito acessível, sabe? Aí ela me mandou aqui mais duas. A embalagem é a mesma. Olha que gracinha a embalagem também. Então ela já me mandou de dois tons logo, pra já não ter erro. Veio a cor 250 e a cor 300 aqui pra mim. Eu creio que pra mim vai ser a 300, tá? Ela lançou também, ó, pó translúcido. Tudo vem na caixinha bonitinho, gente. Olha que gracinha. Então pó translúcido. Esse daqui é daquele que é branquinho, né? Então a gente também vai fazer o teste aqui pra vocês. Tem aqui também corretor de sobrancelhas, que também vem aqui bonitinho na caixinha, ó. Esse tonzinho aqui acho que vai dar certinho pra mim. É o tom médio, que vem assim. Esses daqui são aqueles glosses que secam, olha só. Chama Pure, que é o Luminous Gloss, que é o Pure. São essas três corzinhas aqui. Um é um branquinho mais transparentezinho. O do meio é um branquinho com fundo mais amarelado. E o terceiro já é mais um douradinho, tá? Que o nome dele é Ipanema. Aí ela me mandou aqui também, gente. Esses daqui eu não vou abrir. Eu só vou abrir um pra vocês verem a embalagem. Porque são os batons da linha Nude, da Diversa, que eu também já conheço, tá? Que são esses daqui, que eles são ótimos, maravilhosos. Eu tenho os meus até hoje, ó. E eles vêm aqui bonitinho na caixinha. Então eu não vou abrir. Se eu já tiver repetida, né? Esses daqui também já vão para o desapego. E ela me mandou aqui também, gente. Essa aqui que são os clássicos. Que são as linhas mais coloridinhas. Eu vou tirar aqui da caixinha pra vocês verem. Olha, gente. Esses daqui já são tons mais avermelhados. Olha que lindo. São seis cores aqui. A Diversa também lançou, gente. Olha só. Quartetinho de... Na verdade, é um quintetinho de sobrancelha. E essa embalagem tá a coisa mais fofa do universo. Olha só que gracinha. Ela vem assim. E aí tem as três corzinhas, né? Clássicas. Eu achei bem clássicas mesmo. Essas corzinhas pra corrigir a sobrancelha. E mais uma sombrinha iluminadora muito bacana aqui também. Aliás, bem iluminadora. Porque ela tem um brilhinho lindo aqui. Eu amei esse quinteto aqui, gente. Essas duas paletinhas aqui, ó. Também vem na caixinha. Ai, eles se superaram, gente. Amei, amei, amei essas paletinhas. Olha que graça isso, gente. Olha que graça. Eu não vou fazer swatch de todas as cores. Mas eu vou fazer dessas aqui, mais coloridinhas. Só pra vocês terem uma ideia da pigmentação. Olha só isso, gente. Se nós não tivermos vídeo aqui no YouTube, nós teremos sim lá no Instagram também pra vocês, tá bom? Gente, fui na Playboy essa semana. Recebi duas sacolas da Playboy. Ai, uma delas, vocês não acreditam. Olha só o que veio pra mim. Que a Playboy lançou. Olha que coisa mais rica, fina e chique. Que, pelo amor de Deus, gente. Playboy lançou agora maletinhas de maquiagem. Olha que coisa mais rica. Pelo amor de Deus, eu tô apaixonada por isso, gente. Apaixonada. São maquiagens, assim, tipo, muito fofas. Os mesmos produtos da linha deles, só que em miniatura. Eu tirei só a tampinha de cima aqui pra não refletir, gente. Mas, olha, vem blushes, vem miniaturas de paletinhas de sombras, vem batons, lip glosses. Aqui em cima tem lápis de óleo. Ai, eu tô encantada, gente. Tô encantada com a Playboy. A Playboy também me deu uma outra sacola lotada das novidades, gente. Vieram aqui, ó. Cílios postiços. Tem uma paleta nova aqui, que é a Trademark. Olha que coisa mais linda. Essa daqui vem até com espelho, gente. Olha o tamanho desse pó que veio aqui. Nossa, olha isso. Aí tem aqueles cílios de tufinho, sabe? Que são os unitários, quando você quer deixar aquela coisinha mais discreta ou não, do jeito que vocês quiserem. Aí tem aqui também paletinha coloridinha. Tem esse modelo aqui também, muitas paletas. Tem esse trio. Esse trio aqui eu já tenho, gente. Aí veio de novo pra mim. Eu adoro o meu. Esse outro modelo de pó aqui, que é o Pro, gente. Olha só que chique. Ele também vem com espelhinho. E é esse que tem um negocinho de puxar. É esse mesmo, ó. Olha só, você abre a tampinha e tem o pó. E aí você puxa a gavetinha, vem a esponjinha aqui. Se tratando de pó, vindo da Playboy, né, gente? A gente só espera coisa boa. Aí tem o dúo de corretivos. Tem blush. Ai, eles me deram aqui de reserva. Dois pós. Amo. Obrigada, Playboy. Agora eu já tenho mais backup dos pós da Playboy, que eu não vivo sem. Esse daqui eu já tinha, esses pincéis pretos. Só que eu não tinha os pequenininhos de espumar. Daí eles me deram mais esses dois aqui pra completar a minha coleção. Com esses pincéis de cabo preto da Playboy, que são maravilhosos. Nossa, tem mais um pó aqui, gente. Esse aqui também, a embalagem é linda. Olha só. Aí esse aqui tem o pó em cima, o compacto. Embaixo vem a esponjinha. E também com espelhinho, tá vendo? Cílios aqui pra mim também, olha. Desses daqui. Eu amo os cílios da Playboy, gente. Tem mais esse contorno aqui lindo, ó. Que ele tem o fundinho mais acinzentado, do jeito que eu gosto. Tem esse quinteto de sobrancelha, que esse aqui eu também já tenho. E mais uma paletinha coloridinha. Temos aqui delineador. Tem a mascarazinha pra sobrancelha. Tem dois tipos, ó. Esse aqui não é aquele gelzinho, é aquela mascarazinha mesmo, sabe? Tem até a pontinha assim, pra gente pentear a sobrancelha. Então esse aqui acho que é mais clarinho. Aí eles me deram esse aqui, que é mais escuro também, pra eu experimentar os dois, pra ver qual que ia dar. Olha essa embalagem de batom. Preciso abrir esse batom. Olha que lindo. Cheirosinho o batom. Olha só. Tem mais esse modelo de batom aqui também. Ai, acho chique, gente. Essas embalagens da Playboy de batom. Sério mesmo. Essa máscara aqui, ó. Com o aplicador em formato de pinheirinho também. Delineador em gel. Bronzer e iluminador bastão. Nossa, é muita coisa, gente. Mais batom, olha aqui. Essa máscara que vocês têm que ver, gente. Olha só. Eu espero muito que a câmera foque, porque ela simplesmente vem uma rosinha aqui na ponta. Tipo, lembra muito a Lancome, né? O que são essas sombras mousses? Vieram essas duas aqui. Essa aqui que é mais avermelhadinha, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Que coisa mais linda, gente. Ai, eu não vejo a hora de usar essa sombra aqui. Eu tô, tipo, muito ansiosa pra usar ela. Ai, esse balm aqui eu já tinha um. Eu tinha o laranjinha. Agora eles me deram também o rosinha. Ai, é muito fofinho, gente. Eu olhei isso aqui e achei que fosse o delineador. Só que não é, gente. Essa coisa muito chique aqui é um batom. É um batom e, tipo, nossa, daqueles, assim, de carregar na bolsa. Que parece um delineador. Olha, parece um lápis, na verdade. Mais blushes. É tanta coisa que eu já até me perdi. Não fica falta pra eu mostrar. Tem aqui também sobrancelha e iluminador. Mais um batom. O iluminador líquido, que também pode funcionar como sombra líquida. E são essas duas cores. E eu recebi aqui também, gente, da Dye Makeup. Nossa, isso aqui eu fiquei muito emocionada com esse recebido. Porque eu nunca tinha recebido nenhum produtinho deles. Acho que eu tenho uns dois pincéisinhos que uma vez eu recebi da Maquie. Aí dessa vez eu recebi da Dye Makeup mesmo. Que eles escreveram assim. Oi, Sandra, meu amor. É um prazer imenso fazer esse contato com você. Nós te acompanhamos e adoramos muito o seu trabalho. E pensando nisso com muito carinho, estamos te presenteando com alguns produtos da nossa marca. Esperamos que gostem e que possam usá-los da melhor forma em suas produções incríveis. Dois cílios, olha só. Esse aqui é lindo. Wisp, acho que foi exatamente esse que eu ganhei uma vez da Dye Makeup. Fiquei apaixonada. E esse outro modelinho aqui é o 07 que eles me mandaram. E eu também estou curiosa pra testar. Quatro pincéis aqui da linha Profissional. Deixa eu tirar aqui do saquinho pra vocês verem. Olha que lindo esses pincéis, gente. Lindos. Veio esse daqui de iluminador, que é o F12. Veio esse daqui de base, que é o F18. Nossa, maciez, é uma coisa incrível. Veio esse daqui de esfumar, que é o 0143. Estou impressionada. E veio esse duo fiber aqui, que ele serve pra aplicar corretivo. Ou mesmo base, iluminador. Dá pra aplicar tudo. Que é o F09. Eu tô sem palavras, sem palavras. Eu amei do fundo do meu coração. Veio aqui numa sacolona, mas eu já tirei da sacola pra facilitar, né? Mas eu recebi uma caixona. E ela tá tão pesada, gente. Tão pesada, olha. Da Belly Angel, gente. Olha só. Deixa eu abrir isso aqui junto com vocês. Olha a quantidade de produtos que tem aqui dentro dessa caixa. O primeiro deles é óbvio, que eu vou mostrar pra vocês. Que é o meu kit de pincéis da Belly Angel. Ó, esse eu já mostrei pra vocês em vários vídeos. Eles estão mandando assim. É que eu já tirei do saquinho, tá, gente? Eu usei no dia que eu fiz a live lá com eles. Eu usei. São 10 pincéis da linha Profissional. Esse é o kit clássico que eu montei lá com a Belly Angel. Vocês podem encontrar no site deles. Que eu amo também. Todos os pincéis são muito macios. E são maravilhosos, tá? Eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. E vocês ainda têm o cupom de desconto. Que é Sandra. Só Sandra lá também. Que é só vocês clicarem aqui que o link já vai mandar direto. Esses pincéis são muito bons, gente. Valem muito a pena. Aí eles mandaram aqui pra mim também os glosses. Esses daqui eu também já tinha, gente. Esses daqui vão pra sorteio pra vocês. Eles me mandaram também o pó banana. Que agora eles reformularam. Tá menos amarelinho. Belly Angel. Tudo eles me mandaram em duplicidade, gente. Olha isso. Esse aqui é uma das paletinhas da Belly Angel. Também que ela lançou de blush. Olha, vem blush, bronzer e iluminador. Olha que coisa mais linda. E olha o brilho disso. Eles me deram também mais três tons. São três ou quatro, gente? Não são quatro. São os quatro tons da base da Belly Angel aqui, ó. Que eu já tinha dois. Agora eles me deram mais quatro. Olha que bacana. Belly Angel muito fofo. E olha, gente. Tem mais produtos aqui dentro, viu? Nossa, é muita coisa. Essas duas paletinhas eu também já tinha. Só que agora eles me deram pra eu deixar aqui no Brasil. Todos esses produtos vocês encontram lá no site da loja Mauro Bijuteria, gente. Meu cupom de desconto eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo. Tem aqui esse lançamento, que são as máscaras de cílios também. Que eles também me deram em duplicidade. Tudo que vem em duplicidade a gente faz o quê? Me acompanhe, gente, nas redes sociais. Porque lá em tempo real, tá? Eu desapego pras meninas mais participativas. Me acompanhe no Instagram, porque as mais participativas aqui do YouTube também ganham lá, tá? Então, temos aqui as sombras líquidas, que também são os lançamentos da Belly Angel. Tem aqui o quinteto de sobrancelhas. Esse daqui é o quinteto mais novo. Olha só. Que lindo. Eu não sei qual das duas é nova, gente, porque eles me deram as duas, tá? Mas são duas águas micelares da Belly Angel. Essa daqui eu acho que é a tradicional. Eu acho que a nova é essa daqui. Que é aquela que a gente aperta assim, ó. Com algodãozinho, já tem tipo um copinho aqui, sabe? Que já é bem mais prático de tirar. Tem o Primer Water, que é um primer em água, gente. Que eu também tô curiosíssima pra testar esse produto. Tem o demaquilante também deles. Ai, esse aqui... Ai, esse aqui eu vou abrir e vou testar agora. Olha que coisa mais linda essa água, gente. Isso aqui é uma água refrescante mística. A gente conhecida assim, carinhosamente, como Bruma. E eu fiquei o quê? Fiquei brilhante. Mas eu creio que depois que seca, assim, a gente passa a mão e isso aqui vai saindo. Mas, no caso, eu vou brilhar aqui até o final do vídeo, né? Tudo bem, já tá acabando, gente. Temos aqui tônico e adstringente também. Que faz parte aqui dos lançamentos das novidades da Belly Angel. E tem esse rosinha aqui, que é o removedor de maquiagem também. E ele tem um toque seco. Rosinha. Bora testar. Temos cola fixadora de glitter também, ó. Que a Belly Angel também lançou. E temos glitter, gente. Muitos glitters. Esse daqui eu já tinha colocado, ó. No meu kit de favoritos da Belly Angel. Mas a gente tem várias cores lindas. Que eu não vou abrir pra fazer suave pra vocês, gente. Mas teremos vídeo aqui mostrando todas as cores pra vocês, tá? Podem ficar tranquilas. Deixa eu olhar aqui em volta pra ver se eu não tô esquecendo nada. Se eu tiver esquecido, me acompanhem lá no Instagram, porque eu sempre mostro por lá também. E vamos aplicar um pozinho aqui, né, gente? Pra não acabar um vídeo tão brilhante assim, né? Porque a pessoa acho que deu uma exagerada aqui na bruma. Usem com moderação, porque no caso aqui até os meus cílios ficaram holográficos, gente. Aqui no caso eu fiquei toda sereia mesmo. Mas de qualquer forma, eu gostei. Da próxima vez eu vou aplicar um pouquinho mais de longe pra ver se eu não fico tão brilhante. Porque eu não sabia do poder do negócio. E, gente, não esqueçam de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Não esqueçam de dizer aqui pra mim quais os produtos vocês mais que eu querem que eu teste. Tanto aqui como lá no Instagram, tá? Me sigam por lá nas redes sociais, que eu tô sempre lá conversando e batendo papinho com vocês. E se inscreva no canal se você não for inscrito pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo, gente. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!